Olá amigos aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado primeiramente obrigado por você estar aqui em nossos canais meus amigos é saiu hoje aí a dia 13 de novembro né a atualização oficial aí para quem tem o cinebox maestro hd a versão é a 4.12 ou seja a gente já tinha essa versão aqui beta já tinha informado para vocês o processo é o mesmo você pode olhar lá e agora saiu a versão oficial a versão 4.12 e a gente vai estar disponibilizando também para você que essa versão oficial para quem prefere fazer pela oficial e para quem ainda não fez para quem já é tava esperando tá aqui disponível é só fazer agora agora o pessoal que já tinha feito pessoal recomendo a vocês a voltar para 4.7.0 aquela tem 10 arquivos completo depois você fazer quem já isso é para quem já fez já tá na 4.12 meta e quer fazer a 4.12 é oficial se bem que é a mesma atualização mas tem gente que gosta por precaução então se você quiser fazer novamente a oficial você volta primeiro para 4.7.0 a versão completa com 10 arquivos e depois você vem aqui para 4.12 oficial certo agora para quem ainda não fez a gente vai continuar aqui informando para vocês os procedimentos então vamos lá eu vou estar deixando o arquivo no link aqui abaixo para você fazer o download e o arquivo vai estar aí como eu estou mostrando para você e olha se no azul que está aí marcado maestro olipop compact então ele vai estar desse jeito aí na hora que você estiver baixando assim que você terminar de baixar meu amigo você vai descompactar esse arquivo e ele descompactado vai ficar aí do jeito que eu estou mostrando agora aí de azul para você ele ficando desse jeito aí você vai copiar esse arquivo ele vai passar ele né copiar ele para um pendrive ou um cartão micro sd que esteja aí formatado em fat32 feito isso você vai levar ele até o seu receptor e antes disso eu queria falar para vocês também o que que está mudando nessa nova atualização agora acabou aquele código pin que a gente tinha não tem mais aquele código pin e agora ele foi substituído pelo peito em código ou seja é código de emparelhamento e onde você vai encontrar esse código de emparelhamento você vai aí no menu informação do sistema hardware e vai estar se tiver em inglês vai estar peito em código ou se tiver em português vai estar aí o código de emparelhamento e você vai olhar o número do seu código ele mudou não é mais o código pin certo e no mais ele também houve aí é a estabilização do sinal das que isso para você tá pegando aí com mais estabilidade é de imagens no seu aparelho eu tô usando aqui a versão beta ficou muito bom não passei ainda para essa versão oficial vou passar depois somente para fazer aí os testes que estou dizendo para vocês só para ver se ficou tudo ok mesmo e quem quem tá igual eu já tá na 4.12 e quer é ir para essa oficial é aquilo que eu falei primeiro você vai na 4.7.0 completa com 10 arquivos faça ela logo em seguida você vai pegar essa aqui a 4.12 é oficial com apenas um arquivo e fazer a atualização para quem não está na 4.12 é só fazer essa aqui diretamente certo pessoal então vamos lá você desconecta os cabos deixando somente o hdmi espete o pendrive e ligue o cabo de energia pessoal isso aqui ele é opcional porque tem pessoas que preferem uma questão de garantia não deixar nenhum cabo conectado para evitar que deu alguma coisa encosta em outra coisa e possa dar um curto então temos a gente fazer eu não faço às vezes eu faço não depende muito do da hora do jeito que eu estou porque funciona dos dois jeitos se você quiser mais garantia você pode seguir esses passos aqui desconecte os cabos deixando somente o hdmi espete o pendrive do aparelho e ligue o cabo de energia aguarde a atualização vai começar aquela barrinha azul que você já conhece aguarde ela vai sair até o final dela certo assim que ela acabar aí você desliga novamente o receptor recoloque todos os cabos que você havia retirado aí você retira o pendrive e liga seu receptor novamente aí ele vai te pedir para fazer as configurações é bom você apagar todos os canais fazer uma nova busca de canais caso tenha mudado alguma tp alguma coisa você pode aí fazer novamente e você faça as configurações necessárias e tudo vai estar perfeito parabéns boas flores então é seu caminho se você tiver pessoal alguma dúvida pode postar aqui no canal na medida do possível vou estar respondendo para vocês às vezes demora um pouco devido aos trabalhos e o tempo né de que a gente tem que fazer aqui a sequência da das nossas tarefas mas eu vou na medida do possível tá aí respondendo para você com maior prazer certo então é se você gostou peço aí que você dê aquele seu like divulga nosso canal com seus amigos se inscreva senão se você não for inscrito em nosso canal para você receber aí os nossos vídeos em primeira mão e se você quiser nos ajudar mais ainda divulgue aí nossos vídeos nas suas redes sociais meus amigos deixo aqui um grande sincero abraço a todos vocês e até os próximos vídeos tutoriais aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado